Olá, meu nome é Yolanda Abreu, eu sou professora de economia e hoje falarei sobre a colheita mecanizada da cana-de-açúcar. Estarei pontuando as características positivas e negativas da colheita mecanizada da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é utilizada para a produção do etanol, do açúcar e pode também produzir energia elétrica. Segundo o site novacana.com, as seis cidades que mais produziram cana em 2016 pertencem aos seguintes estados. 66 cidades estão em São Paulo, 11 cidades estão em Goiás, 9 cidades estão em Mato Grosso do Sul, 7 cidades estão em Minas Gerais e 4 estão em Mato Grosso, enquanto que as três cidades restantes estão uma no Paraná, uma em Alagoas e uma no Tocantins. A lei estadual 11.241 de 2002 do estado de São Paulo programou a eliminação gratativa da queima da palha e essa determinação promoveu uma série de mudanças no setor. Outros estados da federação também, a posteriori, proibiram esta prática. Segundo o cronograma do quadro 1, a queima nos canaviais deverá cessar até 2021. Essa determinação induz a mecanização. Porém, Márcio Eclat, em 2012, durante sua pesquisa sobre colheita mecanizada ou manual, percebeu que outros estados com legislação mais branda que São Paulo, alcançaram porcentagens superiores de mecanização da colheita em 2012, do que as encontradas em São Paulo. Como, por exemplo, Mato Grosso do Sul atingiu 94,3% da produção com colheita mecanizada, Goiás com 88,3%, Mato Grosso com 88,2% e Minas Gerais com 87,8% contra 81,4% do estado de São Paulo. Portanto, se torna importante saber quais as externalidades positivas e negativas traz esse tipo de colheita. Como as externalidades positivas, se pode pontuar as seguintes. 1. A diminuição dos riscos de acidente de trabalho. 2. Facilita o planejamento da colheita, pois as máquinas trabalham a qualquer hora do dia ou da noite. Além de 3. A mecanização proporcionar maior rendimento na colheita. 4. Esse método necessita de apenas 9 horas de mão de obra não especializada, o que equivale a utilizar somente 8,29% do total requerido pela colheita manual, chegando a proporcionar uma redução de 30% no custo da produção em relação ao exercício manual. 5. Tem vantagem quanto à preservação da cobertura da palha, evitando erosões. E 6. Melhora as condições de retenção da umidade do solo. 7. Emite menos gases do efeito estufa e tem um balanço de CO2 positivo em relação à colheita manual com queima. Comercionalidade negativa, de modo geral, pode-se pontuar as seguintes. 1. Compactação do solo e da soqueira, que são raízes que sobram dentro e fora da terra após o corte da cana, podendo reduzir a vida útil do canavial. 2. Diminui a contratação de trabalhadores com menor grau de especialização profissional. 3. Necessita de alto investimento monetário na compra de máquinas e equipamentos. E 4. Por seu uso está restrito a terrenos com topografia irregular e acima de 12% de decrividade. 5. O trabalhador tem que seguir o ritmo da máquina, de dia e de noite. E isso traz uma série de problemas de saúde, tanto físico quanto mental. Se analisarmos a passagem da colheita manual para a mecanizada, utilizando os conceitos da economia do meio ambiente, é isso mesmo que deve acontecer. Quando há escassez de matéria-prima ou de mão de obra, o mercado deve procurar desenvolver tecnologias substitutivas, porque um dos motivos da mecanização ter sido implantada tão rapidamente foi justamente a dificuldade cada vez maior se encontrar mão de obra para trabalhar no corte da cana-de-açúcar, além do aumento de exigências quanto à questão do meio ambiente. Nesse caso, a mecanização é uma solução viável para o produtor, porque traz maior eficiência e lucro, alta produtividade e menor emissão de gás de efeito estufa e soluciona a questão da escassez de mão de obra para o corte da cana-de-açúcar. Em relação à diminuição dos postos de trabalho para os trabalhadores da cana com baixa qualificação, os teóricos vão defender que o mercado deve realocar os mesmos para outras atividades. Já a economia ecológica defende que se deve ter o mínimo de impactos possíveis em relação aos ecossistemas, e não superior ao que ele pode suportar ou regenerar. Portanto, a mecanização pode apresentar um balanço de CO2 e de emissões de gás de efeito estufa positivo, porém pode ser que não seja a melhor solução para o meio ambiente, pelos prejuízos que proporciona ao solo e aos trabalhadores. Os trabalhadores, com a mecanização da colheita, conseguiram melhores salários, têm melhores condições de trabalho, mas ainda sofrem muitos acidentes e ficam doentes por ter que acompanhar o ritmo da máquina noite e dia, dentre outros. Os operadores de colheitadeiras estão submetidos, por exemplo, aos seguintes efeitos. 1. Carga física, a radiação solar, ruídos e vibrações provocadas pelos movimentos das máquinas. 2. Cargas químicas, poeiras da terra, fuligem da cana queimada, neblinas e névoas. 3. Cargas mecânicas, acidentes de trajeto e acidentes em geral provocados pelos manuseios de máquinas de pequeno e grande porte. 4. Cargas psíquicas, atenção e concentração constantes, supervisão com pressão, ritmos intensificados, ausências de pausas regulares, subordinação aos movimentos das máquinas, dentre outros. Já os produtores de cana, buscando ampliar sua produção por meio de análise e planejamento dos processos industriais, Escolheram ou mecanizaram a cana. 1. Perceberem que era vantajoso economicamente. 2. Além de poderem trabalhar tanto de dia quanto de noite direto. 3. A produtividade é muito maior. 4. Tem muito menos problemas com processos trabalhistas, uma vez que precisa de menos mão de obra. 5. As emissões dos gases de efeito estufas são zeradas, o que ambientalmente é muito vantajoso, uma vez que o balanço de emissões é positivo. Na descrição desse vídeo, tem uma lista bibliográfica sobre o assunto tratado aqui. Se você gostou, se inscreva em nosso canal. Clique no sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigada. Música